O destino tem dessas coisas, jogam sonhos todos no chão Quando alguém chega de massinho e entra no seu coração A saudade te pega de jeito, sem defesas pra reagir Olhando do lado pro outro e se mesmo tentando fugir Sonho feito em pedaço, sonho jogado no chão Sem querer olhei nos seus olhos, senti emoção Sonho feito em pedaço, sonho de amor tão bonito Sem querer olhei nos seus olhos e vi o infinito Sem querer senti tua presença, o seu cheiro eu pude sentir O seu corpo eu vi nos meus sonhos, da minha cama eu não pude sair O seu beijo eu nem sei nem o gosto, suas mãos não pude tocar Eu não sei de onde vem esse sonho, eu só quero uma vez te amar Sonho feito em pedaço, sonho jogado no chão Sem querer olhei nos seus olhos e vi o infinito Sonho feito em pedaço, sonho de amor tão bonito Sonho feito em pedaço, sonho de amor tão bonito Sem querer olhei nos seus olhos e vi o infinito Sonho feito em pedaço, sonho jogado no chão Sem querer olhei nos seus olhos e vi o infinito Sonho feito em pedaço Sonho de amor tão bonito Sem querer eu olhei nos seus olhos E vi o infinito Sem querer eu olhei nos seus olhos E vi o infinito Sem querer eu olhei nos seus olhos